Não importa se é apenas uma reforma dentro de casa, ou a construção de um grande prédio, ou ainda se a obra é particular ou pública, em todos os casos é preciso que ela apresente uma placa de identificação, onde vão estar informações que certifiquem que os serviços técnicos são prestados por profissionais habilitados, capazes de prevenir riscos à segurança, à saúde e ao bem-estar dos usuários e da vizinhança, ou de dano ao meio ambiente. A inexistência da placa em uma obra é bastante comum e pode sugerir algum tipo de irregularidade, como por exemplo, a falta de um responsável técnico, seja o engenheiro ou o arquiteto. A placa deve ficar exposta num lugar visível e o tamanho dela deve ser compatível com o tamanho da obra. Qualquer cidadão que perceba a ausência dessas informações pode denunciar. Primeiramente nós vamos vir, orientar sobre a necessidade e verificar se há profissionais habilitados e legalmente habilitados para a execução dessas obras. Se estiver tudo ok, sem problema, mas se não estiver, aí sim há um processo. As denúncias podem ser feitas no Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e no Conselho Regional de Engenharia. A prefeitura também fiscaliza, mas fica responsável pelos parâmetros urbanísticos. A gente vai até a obra, fiscaliza para ver se ela está sendo executada de acordo com como foi licenciada, se ela confere com o projeto, a questão de instalação de tapume, se ele está de acordo com a legislação, se a calçada provisória ela atende a legislação, e questão de entulho, e segurança da obra e das pessoas que estão fora da obra também. As placas são obrigatórias e no caso de obras públicas, devem informar também o valor dos gastos. E além de serem uma garantia de segurança para a sociedade e o meio ambiente, são um direito do arquiteto e urbanista ou do engenheiro em ter reconhecida a autoria do trabalho desempenhado. As placas de obras terminam funcionando como marketing para o profissional, então de certa forma é interessante que se divulgue.